Bom dia, faz tempo que eu não estou postando vídeo aí, que eu estou meio apurado O carro está do mesmo jeito, só estou juntando mais peças aqui para quando for mexer, pôr em uma vez O pneu já está quase encostando no chão, tem que encher Bom, só que agora o motor, a parte de arranque, já está tudo ligado aqui Radiador, já está ligado Quando esse radiador é novo aqui, eu botei esse paninho aqui para reter alguma sujeirinha que venha do motor Ele vai parar aqui no lencinho aqui São quatro camadas de seda aqui Não, cebolinha, tem que arrumar outra aqui, aquilo ali é do ômega Tive que fazer uma emenda aqui, que não deu certo essa mangueira aqui Não ficou boa Falta eu ligar o alternador Não está ligado também Vou desfazer essa afiação dele, que não usa alternador do lado de cá mais Então vou desmontar tudo isso aqui, desmontar aquilo ali e refazer de novo a ligação Então primeiro eu vou mexer na parte da mecânica para ele andar, para eu poder levar na funilaria Para terminar de fazer Eu não estou tendo tempo de mexer aqui Mas ele já está funcionando Mas ele já está funcionando Mas ele foi morto Mas ele fica muito bem Eu não passei Então eu passei Mas ele vaiように Mas ele vai uncles e agora E aí Queanza Queza E aí Queza É Queza E aí Pode Está meio desregulado ainda, tem que dar mais uma regulada na válvula. Mais uma regulada na válvula, tem que dar mais uma regulada no carburador dele, que é muito grande também. Tem que acertar esse alternador aqui, fazer um cabo novo para ele, que venha da bateria para o arranque e do arranque para ele, direto. Daí eu não vou usar esse fio aqui, porque ele está próximo. Daí eu vou começar a dar uma geral nessa elétrica, fazer o que precisar aqui, botar o capô no lugar, começar a alinhar, alinhar esse paralama aqui, para poder andar com ele. Por dentro não foi feito nada ainda. Do mesmo jeito, o vidro está aqui, a borracha nova está ali, as outras coisas novas estão ali, as peças novas estão ali também. Algumas tintas, as coisas, estão tudo espalhadas por aqui, tem mais produto ali dentro. O alternador antigo dele está aqui, o velho e o novo, que eu tinha arrumado. Não foi feito mais nada, por enquanto. O motorzão já está no lugar, isso é o importante. Terminado de mexer nesse paralama aqui, e é só.